Dentro de poucos dias nós estaremos iniciando o caminho de Santiago de Compostela para quem não conhece, não sabe o que é esse percurso, eu vou fazer um breve resumo sobre o que é essa rota, por que milhares de pessoas saem de seus países todos os anos para fazer esse caminho, qual o objetivo, quais as rotas mais conhecidas e a distância a ser percorrida. Olá pessoal, sou o Assu do canal Vida na Bike, sejam muito bem-vindos ao nosso canal sou ciclista, pratico cicloturismo há nove anos e a nossa próxima cicloviagem é para o Caminho de Santiago que é uma rota de peregrinação católica que se estende por diversas rotas e caminhos em direção à cidade de Santiago de Compostela na Galícia, Espanha. A peregrinação a Santiago de Compostela, ela tem o objetivo de chegar à Catedral de Santiago onde está o túmulo do apóstolo Tiago, que é considerado o padroeiro da Espanha e foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. É um caminho percorrido por milhares de pessoas todos os anos, cada um com seu propósito. Alguns com finalidade religiosa, outros momentos de reflexão, fé, superação pessoal, mudança de vida, conhecer novas culturas, pessoas, enfim, cada um com seu objetivo. E a rota histórica mais conhecida é o Caminho Francês, que inicia na cidade de Saint-Géon, na França e se estende por cerca de 780 quilômetros até chegar à cidade de Santiago de Compostela. Há também o Caminho Português, que são aproximadamente 620 quilômetros a partir da cidade de Lisboa, em Portugal, seguindo em direção ao norte de Portugal, atravessando a fronteira com a Espanha, chegando à cidade de Santiago de Compostela. Há inúmeras opções de rotas, por exemplo, Caminhos de la Plata leva à Catedral de Santiago e essas rotas se apresentam com diferentes distâncias e níveis de dificuldade, o que torna o caminho acessível para todas as pessoas, independente da idade e capacidade física. Os caminhos são sinalizados por setas amarelas e oferecem aos peregrinos diversas opções de hospedagens em albergues, hotéis, alimentação, suporte religioso. Podem desfrutar de paisagens deslumbrantes, passando por cidades, vilas históricas, com templos religiosos, castelos, pontes romanas e várias construções medievais. Os peregrinos recebem uma credencial que pode ser adquirida aqui no Brasil ou na cidade que for iniciar o caminho. Essa credencial te dá direito a se alimentar, a pagar mais barato, porque a maioria dos restaurantes tem o menu do peregrino. Uma vez que você apresenta essa credencial, você pede o menu do peregrino, então você acaba pagando mais barato. E também essa credencial te dá direito a se hospedar em albergues. É uma forma de você conseguir fazer o caminho gastando menos. E essa credencial você vai carimbando ao longo do caminho, no final, quando chegar à Catedral de Santiago, te dá direito a receber a Compostela, que é o certificado de conclusão do caminho de Santiago. Em 2019, nós fizemos o caminho de Santiago francês, saindo de Saint-Jean, percurso longo, aproximadamente 800 quilômetros. Nós estávamos em um grupo de cinco pessoas e agora nós estamos retornando para fazer o caminho de Santiago português. Mas dessa vez, apenas eu e o Giba vamos sair da cidade de Lisboa, percurso longo também. Se você tem vontade de fazer esse caminho e não tem muito tempo disponível, não necessariamente você precisa fazer ele completo. Para que você tenha o direito de, no final, receber a Compostela, se você vai caminhando, você precisa fazer os últimos 100 quilômetros. E se for de bike, como é o nosso caso, fazer pelo menos os últimos 200 quilômetros. Só não pode esquecer de carimbar a credencial. E vocês poderão acompanhar a nossa peregrinação aqui pelo nosso canal, Vida na Bike, ou Instagram, Vida na Bike, Facebook, Vida na Bike. Se você tem alguma curiosidade sobre esse caminho, quer saber mais, quer saber mais informações sobre o caminho, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo, ok? Esse é o propósito do vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, compartilhe. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.